Música Fala aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Bom galera, hoje eu tenho uma grande novidade para vocês Depois de muito tempo que saiu a atualização Hoje eu quero comprar o meu X80 e personalizar ele da melhor maneira possível Mas antes vamos comprar o bichão aqui que é caro pra caramba Mas vai valer a pena né, eu espero Vamos pegar uma corzinha rosa E a encomendar, prontinho Qual é esse apartamento aqui? Acredito que seja 42 Pronto, foi Vamos esperar ele chegar agora, notificação, será entregue na sua garagem em breve Ok, enquanto ele não chega né, eu tenho que terminar de personalizar o meu Kuruma Então vamos lá Eu tenho que colocar um turbo nele, tenho que... Ah não, vou esperar aqui Eu tô muito ansioso velho, pro meu carro chegar na moral Cara Eu comprei esse Kuruma aqui galera Os caras estavam me matando pra caramba e tal Eu falei, vou ter que comprar E eu tava esperando bastante Há muito tempo né, pra falar a verdade O X80 E hoje Eu vou conseguir comprar o carro velho Na moral O foda é que tem que esperar muito tempo pra o carro poder chegar velho Na moral, é um tempo absurdo Ah, para sair da garagem Eu vou ficar aqui na garagem Até o carro chegar na moral Ah, enquanto ele não chega Vamos dar um rolê de motoca Nossa, sempre que aparece uma notificação ali Eu vou olhar Penso que é o carro, mas não é o carro Eita, demora Vamos lá, ó Vai velho Vai, demora que o carro já tenha chegado Tá demorando demais, na moral Vai, tinha chegado, tinha chegado Demora que já chegou, demora que já chegou Ainda não Nossa velho, tá demorando demais Olha só o meu T20 Comprei Personalizei o bichão Insano também Vamos sair e entrar novamente aqui no meu AP Estranho, não era pra demorar tanto Ó Não, não vou atender a chamada de você não Eu quero o meu carro Ó aí Pronto, confirmado Até que fim Numara que ele tá aí Desde aqui Ai, vamos pegar meu carro X80, X80 Olha só Nossa senhora, mano Olha só o carro Até que fim chegou, né velho Vamos pegar ele Já vamos lá personalizar o bichão E ver se o carro é realmente bom Como a galera tá falando aí Pô, o melhor carro é o X80 O melhor carro é o X80 Vamos lá ver se Se confirma, né galera Olha só Nossa Caraca Primeira impressão O carro Parece um monstro Vamos ver depois que personalizar o bichão Aí Eu acho que eu vou deixar com essa cor rosinha, velho Rosinha com preto Eu gostei dessa cor Mas não Vamos colocar uma blindagem aqui 100% em janela Freios de corrida Para-choque A diferença desse para-choque aqui, velho É que ele dá uma cor diferente no carro, né Então eu vou escolher ele Motor, é claro Tem que ser o melhor Nossa Olha só o escapamento Explosivo não Buzina Eu vou colocar luz Ah, faróis Nossa Essa luz desse carro, velho É impressionante Olha só Caraca Kit nenhum Vou colocar um kit aqui, né Não pode faltar Um carro desse aqui Pô Se faltar kit É sacanagem Placa Eu vou escolher a pretinha Como sempre Pintura Ai, ai, ai Agora vem a parte da pintura Vamos pegar aqui um Um clássico Vamos ver Nossa Gostei dessa cor aqui, hein Velho Eu sou fã de um Nossa Creme Ficou show, velho Roxo meia-noite também Vamos ver um Não Fosco Vamos ver aqui Eu quero um azul Um azul Vamos ver aqui Não tem nenhum azul Não Azul Azul escuro Não Metálico Vamos ver aqui Se tem algum azul Nossa Esse vermelho Esse vermelho ficou muito Foda Será que tem um azul Com esse detalhe Se tiver Eu vou ficar com azul Azul Galáxia Nossa Olha só Gostei Gostei desse azul Mas tem outras cores aqui Azul diamante Caraca Vou ficar com aquele azul Vamos ver a cor secundária Clássico Vamos ver Velho Essa cor aqui Que vai foder comigo Nossa Mano Olha isso Caraca São muitas cores Cor do comando Bacana Busco Futuramente Eu vou criar um comando também Galera Então vocês podem Entrar Vamos ver aqui Eu não estou achando Nenhuma cor Que combina Branco Deada Não É o branco Deada Ficaria Da hora Mas não gostei Dessa cor Na moral Vermelho Também Metais Vamos ver Cromado Mais ou menos Não gostei Também não Vai ser um clássico Mesmo Na moral É o detalhe Rosa Para quem gosta Nossa Ficaria da hora Gostei Eu vou deixar Desse Desse verde Lima Um carro diferenciado De todos Cor interna Vamos ver Vamos ver Uma cor interna Eu quero um vermelho Para combinar Olha só Nossa Mas tem outras cores Ó Vermelho Vinho Vermelho Vibrante Caraca Laranja Laranja Não Cor do detalhe Qual é o detalhe Ah Aqui tem como se fosse Ah Da hora Bronze Eu quero um vermelho Para combinar com o detalhe De dentro Então os detalhes São os mais importantes Do carro Emblema de comando Eu não tenho Vamos ver Vamos ver A saia dele Agora Tem que ser Esse preto Para combinar Com um para-choque Na moral Um Nossa Velho Caraca Suspensão Vamos ver Caraca O carro vai Tipo Bater no chão Deixar o carro Totalmente Rebaixado Transmissão Colocar a melhor Transmissão Aqui É claro Turbo Não pode faltar Num carro Desse Rodas Ai 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 Tipo de roda De luxo Aros originais É Esses aros São tão feios Né galera Poxa Não gostam É Esse aqui Tá mais ou menos Esse aqui Combinou Também com o carro Pelo detalhe Do para-choque Né Mas esse aqui Ficou mais bonito Ainda É Vou ficar com isso Eu vou mudar A pena A cor da roda Vamos ver Ah Fumaça Poxa Eu queria Eu vou ter que pegar Uma roda personalizada Só pra poder mudar Na moral Olha só Isso aqui Que coisa feia Velho Tá louco Aros cromados Vamos ver Nossa Olha isso Um mais pior Do que o outro Na moral Ai 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 Mas já que eu tenho Que pegar um Né Vamos pegar Esse aqui Apesar que aquele detalhe Lá vai Vamos pegar aqui Agora A cor da roda Cadê Eu quero o vermelho Pra combinar Com os detalhes Vermelho vibrante Nossa Pneu Design do pneu Olha isso Velho Caraca Melhoria Nossa Prova de bala Caraca Fumaça de pneu Vamos escolher Uma fumaça Que Marrom É Escolher uma roxa Né Vermelho Já tinha no carro É Janelas Falta janela Um escuro Não quero que ninguém me veja Acredito que já tenha Completado tudo Item comprado Prontinho Vamos sair daqui Vamos dar um rolê Nesse carro Nossa Ficou da hora Eu gostei do carro Galera E vocês Deixem sua nota Quanto que vocês acharam Pela personalização Desse carro Nossa Olha isso Cara O carro Tá muito Foda Mano Que absurdo Olha isso Aff O carro é foda Mas quem tava dirigindo Não presta Aí complica tudo Olha o outro O outro Para bem no meio Da estrada É Eu esqueci de mudar O som né Do carro Mas tá Vamos lá Aff Velho O carro tá muito bom Eu pelo menos Tô gostando pra caramba Do carro Olha isso Nossa Escutem o barulho Ou melhor O ronco Do motor Desse carro Caraca Mano É impressionante Bom galera Mais um vídeo De hoje Foi isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal Senão eu vou por aqui Deixe seu like Seu comentário Que você achou desse carro Aquele forte abraço A todos E Fui Vim fazer um negócio Da hora aqui Vem acabar batendo Mas tá Faz um abraço Fui Tchau 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 Tchau